Olá turminha! Hoje nossa aula será um pouquinho diferente. Hoje nós teremos projeto tabuada e a tia quer saber como vocês estão na tabuada? Estão realmente estudando para valer, para aprender? Espero que sim, porque quando nós retornarmos para a nossa escola, para a nossa sala, a tia vai querer saber quem realmente está sabendo da tabuada. E sem contar que é de extrema importância vocês saberem a tabuada, porque nós já estamos vendo multiplicação. Daqui a pouco vamos chegar na divisão e a tabuada é essencial, ok? Então continue estudando a tabuada. Hoje a tia trouxe um joguinho super legal que vocês podem fazer em casa para brincar e aprender mais a tabuada. Nós vamos fazer hoje os jogos dos dados, isso mesmo. A tia vai ensinar passo a passo para que você faça e se divirta em casa brincando e aprendendo o que é o mais importante. Combinado? Então vamos lá! Agenda, 10 de sete de 2020, disciplina, projeto tabuada, conteúdo tabuada, jogo dos dados. Eu acredito que vocês vão adorar! Então, turminha, olha só o que nós vamos precisar para fazer o nosso dado. Vamos precisar de cartolina, tesoura, canetinhas e cola, tá? Primeiro, eu vou pegar a cartolina e vou partir a cartolina em seis pedacinhos do mesmo tamanho, seis tirinhas de mais ou menos três dedinhos de largura, certo? Depois eu vou cortar e vou dobrar essa cartolina em pedacinhos, olha só, vou dobrar em cinco vezes os pedacinhos mais ou menos desse tamanho quadrado. Uma, duas, três, quatro, cinco e vou fixar bem as dobrinhas, certo? Depois, eu vou abrir e vou colar, vou montar o meu dado. Passar um pouquinho de cola e vou montar o meu dado. Observem que a tia fez um quadrado. Tia, mas como é que eu vou fazer esse dado? Então, você vai fazer seis caixinhas dessa para montar esses três dadinhos, ó, que o da tia já está pronto. Então, do jeito que a tia ensinou, você vai fazer seis caixinhas dessa. Depois, nós vamos pegar a caixinha, olha só, tem duas, duas prontas. Então, eu vou encaixar uma na outra, a partezinha furada vai ficar pelo lado de dentro. Vou encaixar e vou, e formei o meu dado. Depois, eu vou colocar os números, vou colocar os números em um dado. De um a seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No outro dado, eu vou dar a sequência dos números. Sete, oito, nove, tá? Vai sobrar espaço. Então, eu vou repetir os números, começando do dois. Dois, três, quatro. Os meus dois dados de número já estão corretos. Agora, eu vou fazer um outro dado com os símbolos das operações matemáticas. Quais são elas? Adição, multiplicação, divisão e subtração. Então, nesse dado, nessa brincadeira, você pode brincar com todas as operações, se você quiser. Se quiser brincar só com a multiplicação, brinca. Se quiser brincar só com a adição, só com a subtração. A tia colocou aqui divisão para que vocês vissem, mas nós ainda não começamos a estudar a divisão. Então, a tia colocou as quatro operações para vocês verem como funciona. E a brincadeira é simples. Eu vou jogar o dado das operações. Olha só, o meu caiu, multiplicação. E agora, eu vou jogar os números. Primeiro dado, seis vezes dois. Seis vezes dois, doze. Vou jogar de novo, tá? Multiplicação novamente. Gente, vou jogar os números. Um. Vou jogar o outro. Uma vezes nove, igual a nove. Então, dessa maneira, dá para eu brincar, me divertir e ainda aprender a tabuada. Gostaram? Eu espero que vocês brinquem aprendendo. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do jogo dos dados. Façam com capricho. Se não conseguir, peça ajuda do papai, da mamãe ou quem estiver em casa com você, perto de você, tá? E brinquem para aprender. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Beijos!